É o Dudu Boy, batidão romântico Olha porque eu fui acreditar que você ia mudar Só que tá na boca da rapaziada Que tu nunca vai prestar, tem talento pra enganar Tem cara de santa, mas é uma safada Mas a cada transa é uma viagem Misturou paixão com sacanagem Mexe que eu gosto, fingi que me ama Pior mulher do mundo faz gostoso na cama Mexe que eu gosto, fingi que me ama Pior mulher do mundo é a melhor na cama E mexe que eu gosto, fingi que me ama Pior mulher do mundo faz gostoso na cama E mexe que eu gosto, fingi que me ama A pior mulher do mundo é melhor na cama É o Dudu Boy, pra baixar os nossos corações Segue no Instagram, Dudu Boy Oficial Olha porque eu fui acreditar que você ia mudar Só que tá na boca da rapaziada Que tu nunca vai prestar, tem talento pra enganar Tem cara de santa, mas é uma safada Mas a cada transa é uma viagem Misturou paixão com sacanagem E mexe que eu gosto, fingi que me ama A pior mulher do mundo faz gostoso na cama E mexe que eu gosto, fingi que me ama A pior mulher do mundo é melhor na cama E mexe que eu gosto, fingi que me ama A pior mulher do mundo faz gostoso na cama E mexe que eu gosto, fingi que me ama A pior mulher do mundo é melhor na cama Todas as lequinas Preste atenção Que o show, que o show, que o show vai começar As meninas estão enlouquecendo Epinando a bunda nesse movimento As meninas estão enlouquecendo Epinando a bunda nesse movimento Elas tão maluca Epinando a bunda Com a mão no joelho Essas meninas é uma loucura Elas tão maluca Epinando a bunda Com a mão no joelho Essas meninas é uma loucura E vem assim ó Epinando a bunda Sustenta a bunda Essas meninas estão ficando maluca Epinando a bunda Sustenta a bunda Essas meninas estão ficando maluca Epinando a bunda Sustenta a bunda Essas meninas estão ficando maluca Epinando a bunda Sustenta a bunda Essas meninas estão ficando maluca As meninas estão enlouquecendo Empinando a bunda nesse movimento As meninas estão enlouquecendo Empinando a bunda nesse movimento Elas tão maluca Empinando a bunda com a mão no joelho Essas meninas é uma loucura Elas tão maluca Empinando a bunda com a mão no joelho Essas meninas é uma loucura Empina a bunda, sustenta a bunda Essas meninas estão ficando malucas Empina a bunda, sustenta a bunda Essas meninas estão ficando malucas Empina a bunda, sustenta a bunda Essas meninas estão ficando malucas Empina a bunda, sustenta a bunda Essas meninas estão ficando malucas Isso é, isso é o Dudu Boy, o rei dos paredões Aumenta o volume do som aí ó, isso é som de paredão Henrique Cidez Dudu Boy que tá mandando para todas as novinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Um Dudu Boy que tá mandando e as novinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Isso é o Dudu Boy, joga a mãozinha pra cima e faz sinalzinho da amizade aí ó E o Dudu Boy que tá mandando para todas as ovinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha O Dudu Boy que tá mandando e as ovinhas tão gostando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando Desce, desce e vai descendo se acabando E o Dudu Boy que tá mandando para todas as alvinhas Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha Desce, desce balançando a bundinha É pra bater no paredão Vai respeitando a majestade Faz o sinalzinho da amizade E faz o sinalzinho da amizade Isso é o Dudu Boy Henrique Cidez A bunda pesada que a novinha deu Achando que é bruxinha E tamo bobo que tá delizando Caçando minha varinha Tá muito loucona, tá muito embrazada Querendo sentar na minha Cê tá na minha, baby Ô, ô, DJ, como é o nome daquela macha lá, pô? Não, pô, abre a tabaca não, pô, aquela A vara quer raba, arrasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita raba, eita que voa Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita raba, eita que voa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita raba, eita que voa Vai taca, vai taca, taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita raba, eita que voa Segue aí no Instagram Arroba Dudu Boy Oficial E aí, JuJP Tá com a mão bem solda mesmo, cachorro Eita bugada pesada que a novinha deu Achando que é bruxinha Eita mão bobo que tá delizando Caçando minha varinha Tá muito loucona, tá muito embrasada Querendo sentar na minha Sentar na minha, bebê E aí, DJ Aumenta o som do paredão aí, ó A vara quer raba Arrasta tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita raba, eita que voa Joga tabaca na vara Vai sentando na vassoura Eita bruxinha rabuda Eita raba, eita que voa Vai taca, vai taca Taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita raba, eita que voa Vai taca, vai taca Taca a raba na vassoura Vai rasta, vai rasta Eita raba, eita que voa E sai tudo do mix, hein? Gra, gra, gra Gravando tudo E saldo do voe Vai respeitando a majestade Faz um sinalzinho da amizade Faz um sinalzinho da amizade Henrique C10 Eu tô trazendo a novidade Pra tocar no paredão No paredão E as novinhas vão descendo Metendo a bunda no chão Bunda no chão Bunda no chão E se prepara aí novinha Pra mexer nessa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai jogando essa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai jogando essa rabeta Eu disse desce, desce, desce e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai jogando essa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai jogando essa rabeta E pra cá tá comigo, chega pra cá Jem Bacilho O rei da Paraíba E eu tava quietinho hein, o criador do batidão Eu tô trazendo a novidade pra tocar no maridão No paredão E as meninas vão dançando, metendo a bunda no chão E se prepara aí novinha pra mexer nessa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e eu quero ouvir Eu disse desce, desce, desce e vai mexendo Eu disse desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, sobe e vai mexendo essa rabeta Desce, e tá mexendo Olha meu parceiro do Buboy Vamos juntos hein Ai, ai, o rei da Paraíba Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo Ela desce de perna aberta Ela sobe de perna aberta Que menina insacia viu Ela nunca se aquieta Senta, sapeca Travando a tchecheca Senta, sapeca Travando a tchecheca É uma águia Não, é o Dudu Boy É um filho de rapariga É lá a gente, filho de rapariga Estourou hein Não vamos ter Henrique Cidês Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Olha o gravir batendo e a bunda dela contraindo Descendo, subindo, descendo, subindo Descendo, subindo, descendo, subindo Ela desce de perna aberta Ela sobe de perna aberta Que menina insacia viu Ela nunca se aquieta Senta, sapeca Travando a tchecheca 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 Senta, sapeca Travando a tchecheca, senta, sapeca Travando a tchecheca Isso é o Dudu Boi, é o rei dos paredões Respeita a majestade, buceta E aí, DJ J.J.P., tá com a mão, beceta Isso é o Dudu Boi, é pra bater nos paredões Vai, vai respeitando a majestade Aumenta o som do paredão Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, taca, 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 taca Essa tabaca dá uma sentada da braba aqui pra tu, nós bate palma E aí godinho já godirica, tu acha que é disso, é bom ver? Vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, vem, vem, menina danada Vem, vem, menina safada É mais um movimento pra estigar os quebrados É mais um movimento pra estigar os quebrados Eu disse, taca, 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 essa tabaca dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Taca, 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 essa tabaca dá uma sentada, dá braba aqui pra tu, nós bate palma Isso é, isso é o Dudu Boy Mãozinha pra cima, na palma da mão Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Devagarinho, cê tá no colo do pai devagarinho Rebolando o gustuzinho devagarinho Tu vai sentando o gustuzinho devagarinho Cê tá no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante fazendo a posição Rebolando bem gostoso com o rei do paredão Isso é o Dudu Boy, é o rei dos paredões Segue aí no Instagram, arroba Dudu Boy Oficial Tu quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Devagarinho, cê tá no colo do pai Devagarinho, rebolando o gustuzinho Devagarinho, cê tá no colo do pai Devagarinho, remexendo o gustuzinho Se quer sarrar, quer sarrar, sarrar no colo do pai Eu quero ver quem se garante fazendo a posição Rebolando bem gostoso com o rei do paredão Isso é o Estúdio Mixer, travando ao vivo Alô meu parceiro, um polêmico, tamo junto